Bom dia a todos. Parabenizando mais uma vez a Unidade Central pela iniciativa. E agradeço Márcia e Adriana pelo convite. O que o doutor José Dinho apresentou aqui são os enormes desafios que a secretaria tem. E, quando nós chegamos lá na administração, em 2010, este era o cenário posto. Então, vou tentar resumidamente trazer um pouco para vocês dessa experiência, que, na verdade, é um ensaio de algum trabalho que, em grande parte, houve possibilidade de conclusão, mas que ainda é um processo a ser desenvolvido. Então, qual é o impacto de todo esse cenário apresentado para a gestão de pessoas? Então, nós não podemos esquecer... Opa! Acho que ele pulou duas. Então, nós não podemos esquecer que ele está inserido dentro de um sistema que se propõe único, para a grande maioria da população, e que também tem o papel a ser desempenhado em cada uma das esferas. Então, nós organizamos o nosso conteúdo aqui pensando em três grandes questões. Primeiro, qual o perfil e as competências necessárias para o servidor da saúde? Depois, como nós estabelecemos as declarações estratégicas de recursos humanos? As experiências e qual foi a aprendizagem desse processo iniciado lá em 2010? Então, como nós vimos, a saúde é um direito da população definida pela Constituição e um direito segundo a lógica que compete a cada uma das esferas ofertar a esta população a saúde, seja por modos de regulação, de vigilância, de vacinação, de atenção, de especialização, de serviços mais complexos, mas eles estão inseridos dentro dessa proposta. E a Secretaria tem, por missão, coordenar ações no seu âmbito para, de alguma forma, garantir não só questões relacionadas à prevenção, como promoção à saúde. Então, esse é o nosso cenário, vamos dizer assim, a base da ação da área de gestão de pessoas. A cada quatro anos, nós desenvolvemos o plano estadual. Acho que não é diferente para grande parte das instituições públicas do Estado. E nós, na Secretaria da Saúde, temos algumas diretrizes que são principais e fundamentais para o exercício desta ação. Plano Este, que prevê diretrizes, objetivos, indicadores e metas e ações, e que tem as suas prioridades estaduais. Então, dentro dessa lógica de pensar o Sistema Único de Saúde, nos aspectos da federação e do município, essa estrutura tem que ter essa previsão. E aqui nós destacamos o ponto específico de recursos humanos. A prioridade estadual para recursos humanos é aprimorar a gestão e educação do trabalho. Então, com base nisso que nós desenvolvemos alguns dos nossos projetos. Então, qual é o perfil e as competências necessárias para esse profissional de saúde? Então, vou trazer para vocês detalhadamente qual é o perfil desta secretaria hoje. Então, nós temos 44 hospitais, como já colocou o doutor Jardim, são quatro institutos, 36 hospitais e 17 regionais de saúde. E a essas regionais estão subordinados mais de 4 mil unidades básicas. Unidades destas que têm uma composição, na sua grande maioria, de servidores estaduais que foram municipalizados. Nós temos hoje aproximadamente 54 mil servidores, não diferente da maioria das empresas públicas, uma concentração expressiva de mulheres dentro desses hospitais. A nossa faixa etária está 57% concentrada entre 40 e 60 anos. Nós temos os nossos profissionais, na sua grande maioria, eles estão entre superior completo e ensino médio completo. E, por tempo de serviço, grande concentração entre 15 e 25 anos. Então, este é o cenário dos 54 profissionais que atuam dentro da Secretaria da Saúde. Está fácil, gente? Está, não é? Está fácil. Em relação às competências, não existe nenhum trabalho concluído sobre quais seriam as competências necessárias para o desenvolvimento das ações desses profissionais no âmbito da secretaria. Nós temos conteúdos digitais que dizem das atribuições, mas não definem claramente quais são as competências. O que nós sabíamos é que este profissional deveria ter a capacidade de atuar na área da saúde sobre a lógica de um sistema que se diz universal, descentralizado, regionalizado e integral, mas não se teve um trabalho formal de definição de competências, apesar de todos nós sermos submetidos a uma avaliação de desempenho. Está certo? Então, nós trouxemos aí para uma referência um trabalho que foi desenvolvido na Universidade da Irlanda que definiu quais seriam as competências aos profissionais de saúde pública. E é este perfil que, eventualmente, vai balizar grande parte das ações dentro da secretaria. Foi uma conferência que ocorreu em 2008, esse material está disponível, e ele fala de oito pontos fundamentais para o profissional da área de saúde. Então, qual é o pressuposto estratégico para essa área? Bom, definido o cenário, identificado o perfil e as competências que são necessárias, compete a Coordenadoria de Recursos Humanos que, dentro da estrutura da secretaria, atua de maneira transversal. Não sei se a ponteira está ajudando aqui. Mas aqui, ela está destacada. Então, a Coordenadoria de Saúde, onde nós estamos alocados, tem uma função transversal dentro da secretaria para definir estratégias no que se refere à política de recursos humanos, à política de gestão de pessoas, sem esquecer os critérios e as limitações impostas para cada uma das legislações dos sistemas retributórios que compõem as profissões que estão aí inseridas. Nesse aspecto, a missão da coordenação é ofertar à saúde, à secretaria, profissionais dentro da sua estrutura, profissionais capacitados, profissionais que devem ser formados para essa necessidade do sistema, e, ao mesmo tempo, ela tem que desenvolver ações que possam garantir a saúde desses trabalhadores. Acho que nem precisamos dizer o quanto é importante que se desenvolva políticas que cuidem da saúde das pessoas que atuam na área da saúde. Então, quais foram as declarações apresentadas? Nós partimos do pressuposto de que as pessoas que atuam no SUS, basicamente, elas estão preparadas para essa função. Qual é o pressuposto disso? Uma vez que a pessoa foi lá e fez uma inscrição de um concurso para a área da saúde, pressupõe que ela tem alguma proximidade com esse negócio. Então, essa foi a primeira referência. Depois, que as pessoas representam papéis e elas precisam ter claro qual é o seu papel e qual é o seu papel dentro do processo de saúde. E, por fim, as pessoas devem estar alinhadas com as diretrizes organizacionais da SES. Esses foram os pressupostos. A partir daí, a política proposta foi no sentido de ajudar a organização a compor os seus quadros, ofertar a esta organização profissionais capacitados, ofertar a esta organização profissionais que desenvolvam sua atividade dentro de um conceito de saúde, de bem-estar, e também garantir e apoiar o bem-estar e a satisfação das pessoas. Que, na prática, nós temos definido como três eixos que balizam, que organizam essa política, que é sistema de trabalho, capacitação e qualidade de vida. Em sistema de trabalho, nós concentramos todas as ações, todas as atividades que estão relacionadas à área mais hard, que eu falo, de recursos humanos, que é a parte que faz a seleção, é a parte que faz a integração desse profissional, que trabalha com a questão de contrato, de prontuário. Na parte de capacitação, conteúdos relacionados à formação, e aí não só para preenchimento das lacunas de competências que precisam ser organizadas para o sistema, como também nós temos um papel importante dentro dessa lógica do sistema, que é de formar quadros para o SUS. Então, nós temos escolas técnicas dentro da estrutura da coordenadoria que formam técnicos de enfermagem citotécnicos para o sistema. Então, é um sistema que forma o seu próprio quadro e também oferece recursos humanos para todo o sistema. E qualidade de vida, que é um eixo, eu posso dizer que é um eixo novo na administração pública, são poucas as instituições que transitam por este conteúdo, mas é fundamental. Nós temos normas regulamentadoras que definem atividades muito claras dentro dos espaços de trabalho. Então, temos NR, acho que a última agora é 36, que define como você cuida da saúde das pessoas que atuam nas diversas áreas de serviços, de empresas, seja lá o que for. e essa política deve ser organizada observando as legislações que são inerentes à saúde. Então, nós temos, o doutor Jardim fez referência que nós temos 14 profissões, este número pulou para 20. Então, nós temos 20 profissões regidas por conselhos e destas 20 profissões desdobram outras profissões. Então, eu tenho farmacêutico e, para atuar junto com o farmacêutico, eu tenho auxiliar de farmácia, eu tenho auxiliar de saúde. Então, são várias profissões que decorrem de 20 profissões que estão, de alguma forma, incorporadas nessas leis complementares de sistemas retributórios. Então, nós administramos essas seis leis complementares e, a cada lei complementar, o seu regime jurídico, CLT, L-500, como todos vocês já sabem o que é para fazer, o que nós temos. E esses eixos perpassam por toda essa legislação. Quais foram as experiências significativas? E, nesse momento, eu não gostaria de trazer nenhuma fala desconexa, romântica, mas, na verdade, retratar para vocês, ou apresentar a vocês, quais foram os passos que foram sendo traçados, travados, ao longo desses anos, para tentar entender um pouco e ofertar para essa secretaria o que, de fato, ela precisa. Então, quais foram as experiências significativas? A primeira pergunta que apareceu lá no comecinho da vida era que profissional queremos? Tem uma pessoa aqui na plateia que vai lembrar disso. Então, que profissional nós queremos para 2030? Essa era uma pergunta que estava posta, porque nós tínhamos uma referência do perfil de pessoas com determinada, de uma determinada faixa etária, de uma determinada escolaridade, de um determinado tempo de serviço. E o que nós mais ouvíamos é que eu vou aposentar. Agora eu vou aposentar. Então, chegou uma hora que tinha um andar que falava que eu vou aposentar. Então, se eu vou aposentar e eu não tenho definido quais são as próximas competências, como eu vou recompor esse quadro, a expectativa é, já que eu vou ter que fazer um novo desenho, que eu vou ter que organizar a minha estrutura, que profissional eu quero. E essa pergunta surgiu muito antes dessa agenda conhecida por todos, que é a Agenda 2030. A Agenda 2030 foi definida pela ONU em 2015, mas, lá em 2010, nós perguntávamos que tipo de pessoas que nós queremos para essa secretaria. Então, tinha que ser uma pessoa que entendesse do negócio, nós falávamos muito isso, a pessoa precisa entender o negócio. Entender do negócio pressupõe ficar, em alguns momentos, sentado ao lado de uma pessoa, doutor Jardim, e escutar um pouco da história. Eu preciso entender esse negócio. Eu não posso achar que o sistema único de saúde acontece lá, na periferia, que eu não sou usuário, inclusive faz parte do nosso conteúdo de capacitação. Você é usuário do SUS? E a grande parte das pessoas da plateia referiam assim. Não, eu não sou usuário do SUS, mas todos nós aqui somos usuários do SUS, ainda que não façamos acesso a esse serviço. Essa era a primeira questão. Nós precisamos ter pessoas que entendam o negócio. E, ao entender o negócio, eu faço uma melhor adesão a esta proposta. eu deixo de fazer o concurso porque está aberto e é a única oportunidade que eu tenho. Eu faço o concurso porque eu entendo aquela ação. E, depois, dentro de uma projeção, que população é essa? Que população nós vamos atender em 2030? Já foi dito aqui, é uma população que tem uma faixa etária maior, que possivelmente vai apresentar perfis epidemiológicos diferentes. É uma população que, ao mesmo tempo que tem um perfil diferente, ele tem um nível de exigência bastante diferenciado. Hoje, nós vivemos uma situação em que muitas pessoas, em função da perda do seu trabalho, perde o convênio, está na porta do sistema. Naquele momento, nós perguntávamos que tipo de profissional nós queremos e nós já discutíamos a questão da ampliação do número, do acréscimo de número de pessoas com câncer, portadores de vírus, enfim, naquele momento nós já discutíamos isso e hoje nós temos uma população que abre mão, que, em função da saída do seu emprego, deixa de ter o convênio e está na porta do sistema, com nível de exigência absolutamente diferente. os nossos profissionais de porta, que nós chamávamos de profissionais de porta, hoje não só eles têm que conhecer o negócio, conhecer a instituição para quem eles estão prestando o serviço, mas, eventualmente, ele vai ter que ter uma comunicação um pouco mais fácil, ele vai ter que aprender libras, ele vai ter que aprender línguas. A nossa comunidade está mudando, então é esse profissional que ele tem que ser formado. Então, nós temos uma população envelhecendo e uma baixa taxa de crescimento. Talvez isso até justifique a baixa procura da pediatria. E não só isso, como nós temos uma importante rede e o papel da secretaria é importante na formação de outros profissionais, isso, inclusive, tem que pautar as escolas técnicas. Eu tenho que formar técnicos de enfermagem para atenção básica ou eu também tenho que formar técnicos de enfermagem para outras especialidades. As nossas bolsas de residência, eles devem estar destinados a especialidades das especialidades ou nós temos que reforçar, até pelo investimento que a secretaria faz, nós temos que reforçar o número de profissionais que atuem na área de saúde da família e comunidade. Então, são algumas questões que estão postas aí. E, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de desconsiderar essa agenda de 2030, que fala em que nós temos que ter ações sustentáveis, nós temos que garantir os recursos, os recursos mais escassos, a população aumenta, portanto, dividir menos com mais. Também uma questão da educação inclusiva e a saúde, com todas essas alterações do perfil, não só da população, como o perfil da epidemiologia e, eventualmente, da tecnologia que tem que ser incorporada. Bom, não é só a organização que espera, que deseja, as pessoas também desejam. O que a literatura fala? A literatura fala, hoje, que as pessoas, mais do que dinheiro, acreditem, elas querem ser desafiadas. Não é isso? é verdade? Eu creio. Eu creio, porque, por vezes, nós nos vemos envolvidos com uma série de projetos, nos dedicamos aos projetos, muitas vezes, comprometendo a nossa carga horária, comprometendo o espaço do nosso descanso em função de uma entrega. isso é o quê? Desafio ou é dinheiro? É desafio, porque o dinheiro continua o mesmo, às vezes, até diminui. Então, pensando nessa lógica que as pessoas buscam desafio, oportunidade, desenvolvimento, reconhecimento e, por fim, dinheiro, mas a literatura não se esgota, ela não seria suficiente para que nós pudéssemos ter isso como uma referência para o tratamento, nós desenvolvemos lá, eu trago 2010, 2019, porque é um processo em continuidade, nós fizemos lá uma pesquisa de clima. Acho que esse foi o primeiro movimento para entender um pouco o contexto da secretaria, nós fizemos uma pesquisa de clima. Pesquisa essa que foi dividida em três momentos, na sua grande maioria nós tivemos uma adesão maior de 50%, e foi considerado dentro dessa pesquisa somente os profissionais, que estivessem ativos na unidade. Então, o que nós consideramos ativos? Aqueles que estavam, de fato, nos nossos equipamentos. Não foram considerados os profissionais, prestadores de serviço em unidades municipalizadas, que, apesar de ser do nosso quadro, estão sobre a gestão do município. Não foram considerados os profissionais com afastamento de saúde por períodos longos. e não foram considerados profissionais da Secretaria da Saúde afastados junto do convênio SUS. Então, aquele número de 54 mil se torna bem reduzido. Então, foram três momentos de pesquisa. Nós tivemos um formulário online, que não havia a menor possibilidade de identificação. um dos cuidados que nós tivemos é que essa pesquisa não fosse identificada para a unidade com um número menor de cinco profissionais. Então, ela sempre considerava o maior número de profissionais. Então, se nós tivéssemos uma sessão com quatro pessoas, ela se incorporava dentro da diretoria. Foram 62 questões, que acho que eu trago um pouco mais à frente, e que tinham como função, como objetivo, observar fatores relacionados à liderança, a estratégias e planos, clientes, como que eu me relaciono com essa população, sociedade, é como que a secretaria se insere na sua comunidade, as informações, pessoas, especificamente recursos humanos, processos, e também tinham conteúdo referente à saúde do trabalhador, que nos daria a base para desenvolver conteúdos de qualidade de vida. 62 questões, 18 mil pessoas respondentes nesse conjunto. Houve uma média geral dos fatores que foram apresentados, e eu vou destacar para este momento especificamente sobre pessoas. pessoas. Nós tínhamos um relatório que era emitido pelo próprio sistema, e o perfil das pessoas, dos 18 mil profissionais que responderam, a sua grande maioria estavam encaixados com escolaridade superior, 22% lideravam pessoas, 82% estavam em estudo, em requalificação, e 48 pessoas tinham mais de 21 anos de casa. Este é o perfil das pessoas que responderam ao questionário. Destacada o critério pessoas, nós relacionamos aqui as questões que faziam parte desta pesquisa. Nesta primeira coluna, são destacadas a secretaria como um todo. as 18 mil respostas. E na coluna XX% ao quadrado, a coordenação, só para que nós tivéssemos o cuidado de saber se o que a coordenação fazia referência também se refletia para a secretaria. Então, vou destacar a coluna que fala do maior conjunto que é da secretaria. No quesito pessoas, nós destacamos em vermelho, aqueles sobre os quais a coordenação teria governabilidade. Vocês podem perceber que o que está pretinho sempre faz referência ao salário, à remuneração. E, quanto a isso, nós não temos governabilidade. O que nós podemos fazer é propor uma revisão, como já foi feito em algumas situações, revisão do plano de cargos e salários, propostas de acréscimo de adicional, mas nós não temos total governabilidade. Então, nós atuamos onde nós tínhamos total governabilidade. Então, o plano de saúde, a integração de diferentes áreas e, desse conjunto de questões que foram apresentadas e onde nós identificamos percentuais menores do que 50%, nós adotamos uma metodologia conhecida, que é uma metodologia de uma ferramenta de qualidade, que trabalha com gravidade, urgência e tendência. então, considerando todos os problemas relacionados, nós tínhamos que, como eles eram muitos, imaginem vocês quantos problemas nós tínhamos e ainda temos, nós tínhamos que priorizar esses problemas. E aí, nós utilizamos como metodologia o GUT. e, desta metodologia, destacamos os que tinham uma porcentagem expressiva em relação ao conjunto de informações que vieram deste material. Então, o que as pessoas mais destacavam era a ausência de conhecimento do que acontecia na sala do lado, era a integração, a ausência de integração, falta de comunicação com a liderança, ausência de reuniões que pudessem ser, informações que pudessem ser socializadas em reuniões. As pessoas também reclamavam que não eram valorizadas. Então, quando uma mudança de administração ocorria, sempre chegava um conjunto de profissionais de fora sem observar quais eram as competências que nós tínhamos lá e que, eventualmente, poderiam ser aproveitadas. E, de todas essas questões, nós trabalhamos, então, numa segunda matriz que era dentro dos problemas que foram realizados, quais seriam as estratégias possíveis. E, para trabalhar nesse conjunto de estratégias, nós destacamos o que apareceu em maior quantidade. Então, as questões que estavam lá presentes eram problemas relacionados à comunicação, a integração do seu grande maioria e a valorização das pessoas. A partir desse material, nós começamos a pensar em algumas diretrizes específicas e quais seriam os nossos planos de ação. Então, vamos lá. Comunicação. Então, só trazer de forma bastante resumida. Comunicação. O que nós fizemos? instituímos um site. Então, o site da coordenadoria, ele tem como função chegar, fazer com que as informações cheguem rapidamente a toda a rede. O Estado de São Paulo como todo, acessa o site e lá nós disponibilizamos todo e qualquer tipo de informação referente a recursos humanos. não só de recursos humanos, como da secretaria. Então, ele está disponível e tem uma série de questões. E cada grupo tem a responsabilidade de atualizar o seu conteúdo. E nessa organização do site acontece uma coisa interessante. Nós não só trabalhamos com a comunicação, como trabalhamos com a integração e também na questão da valorização. Porque o conteúdo é pautado em reuniões quinzenais, onde existe a participação, uma reunião aberta para quem quiser participar. E nessa reunião são discutidos os conteúdos que alimentam o nosso site. Nós também temos cartilhas temáticas. Lembra que eu falava? Todo mundo ia aposentar na mudança da administração. Então, como o andar todo ia aposentar, a estratégia foi que esse conhecimento precisa estar registrado em algum lugar. E aí o grupo de gestão de pessoas, coordenado pela Maria Sônia, desenvolveu uma série de ações, uma série de documentos que resultaram em cartilhas temáticas. Então, nós temos aproximadamente 20 cartilhas que falam de férias, das legislações, dos assuntos relacionados a recursos humanos, especificamente dentro do eixo do sistema de trabalho e que podem ser utilizados não só para os servidores, como também para o nosso público externo. Também está disponível dentro do conteúdo do site. Uma outra ação dentro do contexto de comunicação foi o do observatório. O Observatório de Recursos Humanos faz parte da estrutura da coordenadoria. Inicialmente, ele tinha um enfoque mais para o externo. Ele discutia informações ampliadas da Secretaria da Saúde, quanto somos em termos de rede de sistema, qual o tipo de formação em termos de rede de sistema. Hoje, ele também desenvolve conteúdos relacionados ao RH. Então, hoje, já é possível saber quanto somos, onde estamos, qual a faixa etária, qual o nível de escolaridade, qual o tempo de serviço, quais são os afastamentos. Por exemplo, para o absenteísmo, nós já temos condições de saber qual é o CID de maior quantidade, CIDs, que são os códigos de identificação de doença, por que as pessoas se afastam dentro da Secretaria, por quantos dias, de quais áreas. Então, já é possível fazer um diagnóstico muito melhor do que nós tínhamos. Hoje, nós trabalhamos com o sistema de BI, estamos na fase 2 do sistema, e a conclusão dessa fase pressupõe que cada gestor dentro da Secretaria possa acionar esta informação e ter dados corretos e claros no momento em que ele precisa tomar a decisão. É fundamental conhecer a Secretaria, principalmente em algumas áreas. Nós temos algumas áreas de pesquisa, fazendo uma projeção de cinco anos. Existem algumas áreas de pesquisa, principalmente na Coordenadoria de Controle de Doenças, em que, em cinco anos, nós teremos aproximadamente 230 pessoas aposentando. Não é pouca coisa dentro de um universo de pesquisa. Às vezes, você tem à frente de uma pesquisa um profissional que está em um desenvolvimento de uma tarefa de mais de 15 anos e, de repente, ele se vê obrigado a se ausentar, porque a aposentadoria faz com que o trabalho possa ser interrompido e nós não temos ninguém, em função da própria restrição da reposição, que possa dar continuidade a esse trabalho. Então, é importante que se saiba quanto somos, onde estamos e em que condição nós estamos. sobre o eixo, sobre o conteúdo. Nós falamos de comunicação, então, site, cartilhas, observatório, eles não são estanques, quer dizer, esses conteúdos, eles fazem interface. E, dentro do material de integração, que é o programa de integração ao servidor, que o servidor fazia o concurso, eu conversava um pouco antes do início desse nosso trabalho, ele fazia o concurso, ele quase que tomava um tapinha nas costas, tipo, agora que você fez o concurso, boa sorte aí. E não é bem assim. Então, ele fez um concurso e ele precisa ser integrado a essa estrutura. Que estrutura é essa? Olha tudo que o doutor José Dinho falou. É essa estrutura que eu me integro, é essa finalidade. Então, nós temos o treinamento de integração ao servidor, que foi implantado inicialmente presencial, agora ele já está num formato EAD. E esse formato, esse curso, ele é o carro-chefe, vamos dizer assim, ou pelo menos o início do processo de formação deste profissional. Após esse treinamento inicial, ele pode circular pelas estações, como vocês podem ver aqui. a cada cor, nós temos um conteúdo de cursos em EAD e conteúdos presenciais. Então, cursos de gestão, cursos de vigilância, cursos de assistência e cursos técnicas administrativas, a partir da primeira estação, como as meninas sempre colocam lá, que é a estação do programa de integração. E aí elas desenvolveram o conteúdo de um slogan que é EAD mais perto de você. Então, é uma forma de fazer com que a informação esteja disponível, que a formação esteja disponível para o maior número de profissionais. Duas outras iniciativas em relação à resposta da pesquisa para a integração foi o procedimento operacional padrão, porque todo mundo ia aposentar, mas tinham alguns procedimentos que estavam na cabeça da dona pessoa. E só a dona pessoa sabia fazer aquele procedimento. Tinha até uma pasta que tinha o nome da pessoa. Essa pasta tem que ser entregue para fulana. E eu me perguntava, no dia que a fulana tiver um problema para quem que eu entrego a pasta. Então, foi um trabalho apoiado por um profissional especialista da área de desenho de processos que resultou em 11 POPs, 11 procedimentos operacionais padrão, que relata passo a passo os macros processos da coordenadoria. Macros processos, não da coordenadoria interna, mas da coordenadoria que faz a relação direta com a rede. Então, eu tenho um desenho do POP que tem início, vou dar um exemplo aqui, um concurso público que dá início em um pedido, em uma solicitação de reposição de quadro, e aí nós trabalhamos passo a passo o que é da competência da coordenação, o que é da competência da secretaria, o que é da competência da unidade, o que é da competência de governo, e tudo isso definido. Então, hoje já não tem mais o processo da Maria, tem o processo de recursos humanos da área de provisão. A outra ação importante foi abrir escuta para esses colaboradores, e esta é uma ação muito interna da coordenadora de recursos humanos, especificamente, que é uma reunião da alta gestão com os servidores. Então, nessas reuniões são discutidos alguns conteúdos, nem sempre as reuniões são boas, e toda vez que ela sofre algum desajuste, nós realinhamos, olhamos melhor a expectativa, conversamos melhor com os pares, oferecemos, mas ainda permanece a queixa de que existe uma baixa comunicação e uma baixa integração. sobre o conteúdo valorização, a proposta foi apresentar à secretaria, e aí a secretaria toda, a possibilidade de que os cargos em comando no nível de divisão pudessem ser ocupados a partir de um processo de seleção interna. Então, o que nós dizemos? Que as pessoas poderiam se inscrever e concorrer ao cargo de acordo com o seu conhecimento. Imaginem essa oferta dentro da secretaria, dizendo que no nível da divisão para os níveis abaixo, nós poderíamos utilizar esse critério de seleção interna. O primeiro processo foi muito bom, porque era novidade. No segundo processo, muita luta, relutando muito, porque eu tinha aquela pessoa que eu conheço, que eu sei, que já é boa, que era uma excelente profissional e que tem o perfil adequado para ocupar esse quadro. E o gestor tinha essa liberdade. Então, nós fizemos, acho que foram seis processos, e desses seis processos, quatro processos foram exitosos. E, por dois processos, nós quase que perdemos essa iniciativa, porque, na verdade, a pessoa se submeteu ao processo, quer dizer, a gestora, ela concordou em fazer o processo seletivo, mas, não sei se posso usar essa expressão, mas, em alguns momentos, existia uma certa, uma ligeira sabotagem, porque, na verdade, eu tinha a expectativa de colocar alguém de acordo com a minha necessidade, meu perfil, enfim, empatia, seja lá o que for. Então, esse é um critério de valorização. E, hoje, nós conseguimos, de fato, que 80% dos comandos da Coordenadoria de Recursos Humanos são ocupados hoje por profissionais da casa. Ainda sobre o critério da valorização, foi desenvolvido lá o programa Hábitos Saudáveis, programa esse que tem como principal mote a questão da saúde do trabalhador e a saúde do trabalhador é pensar no cuidado com os profissionais da saúde, de fato, implementando as NRs, então, montando o SESMIT, exigindo a obrigatoriedade da organização do SESMIT, fazendo o mapa de risco, identificando as profissões que são mais vulneráveis, estão mais sujeitas ao adoecimento e fazendo, de fato, o controle. Acho que este ano foi o primeiro ano em que a secretaria, ao longo dos seus tantos anos, conseguiu convocar os profissionais para o exame pericial, que é o exame de acompanhamento da sua saúde, que acho que isso é muito, é bastante importante, ao meu ver. E, é claro, que fomentamos algumas ações de qualidade de vida. Ontem, inclusive, foi feito o primeiro festival de talentos na secretaria, fomentando ações de qualidade de vida nessa expectativa, de que é importante que você cuide das pessoas que estão cuidando de outras pessoas. E qual a aprendizagem desse processo? Acho que, antes de finalizar aqui com a aprendizagem, eu queria dizer que essa apresentação não está, de alguma forma, desvinculada de toda a questão que envolve a secretaria. Acho que nós temos plena consciência de quais são os problemas, de quais são as questões que estão postas para esta pasta. Mas nós também temos que ter ações que viabilizem e que promovam outros tipos de respostas. De fato, nós temos restrições de contratação, mas o que nós vamos fazer? Sentar e chorar? De fato, nós temos restrições importantes de orçamento, mas o que nós vamos fazer? Será que não é o momento de nós organizarmos internamente o serviço para, eventualmente, oferecer uma orientação melhor? Enfim. Então, qual é a aprendizagem que nós temos desse processo? que existem dois jeitos de viver. É nisso que eu acredito. Acomodar-se ou ousar. Quando lutamos por ideias nas quais acreditamos, nasce um sentimento de dignidade, de ser alguém que faz a diferença, ainda que sejamos substituíveis. Era só isso. Obrigada. Aplausos. Obrigada.